Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente fim de semana. Hoje é domingo, dia de descansar um bocadinho, não é verdade? E também de vos mostrar aqui os cheirinhos que utilizei durante esta semana e também o que estou a usar hoje. E vou começar até com o que estou a usar hoje. Hoje escolhi um perfume floral. O dia aqui está muito sol, está bonito assim, portanto eu adoro dias com sol logo de manhã. E então decidi-me assim por um floral, assim a querer lembrar um bocadinho a primavera, não é verdade? Que já vai apetecendo. Então este é da Elizabeth Arden e este é o Arden Beauty. Eu comprei, eu penso que este foi na Notino, que o consegui na Notino assim a um preço fantástico, eu recordo-me. Eu não tenho assim há muito tempo e ele custou-me cerca de, se não estou em erro, cerca de 12 euros o tamanho de 100 mililitros. Portanto gostei, tinha muita curiosidade e gostei dele. É um floral, por acaso pela descrição assim que tinha visto antes, vi vários reviews antes de o comprar, pensei que era um bocadinho diferente, um estilo de floral diferente, mas é muito bom, é mesmo muito bom. É assim daqueles perfumes mesmo agradáveis de usar, porque é assim um floral verde, sabem, fresco, em que se notam aqui uma mistura, um bouquet floral, um jardim floral. Portanto é este que tenho hoje, eu penso que já tenho review no canal deste perfume, mas eu vou ver, se não tiver eu faço-vos o review dele, dizer assim, a pirâmide olfativa, as notas, etc. Que às vezes ajuda quando estamos a escolher um perfume, vermos mais ou menos o tipo de notas, não é verdade? E se gostamos dessas notas. Portanto, é o perfume de hoje, é o perfume que tenho hoje colocado. De body spray, utilizei este Peony Dream, que tem peónia e água salgada, água do mar, assim, sabem? Um bocadinho daquele toque, às vezes, sabem aquele toque que tem o Olympia, do Pac-Rabane? Está um bocadinho presente aqui. Não é igual, mas eu misturei-o, até por ser um bocadinho mais adocicado do que o perfume. Eu misturei com este, e realmente ele tem qualquer coisa assim, desse toque assim salgado, não sei. Muito bom, gosto muito deste, é do Pingo Doce, portanto é a Be Beauty, é a marca do Pingo Doce. Custou cerca de 4 euros, tem 200 mililitros e, por acaso, fui o que pus hoje a seguir ao duche. E utilizei, hoje também utilizei um que eu gosto muito, um gel duche que eu gosto muito, que é o da Corres. Também é uma aquisição recente, comprei na Notino também, e é o de Santorini Grapes. Portanto, uvas aqui de Santorini, é delicioso, é mesmo delicioso. É entre o frutado e o floral, sabem? Tem um toque assim mesmo de... Eu acho que é uva mesmo, tal como o nome indica, mas está assim muito bem equilibrado, não sei, e depois deixa a pele que fica veludo. Eu gosto imenso deste gel duche da Corres, é uma marca grega e realmente é de muito boa qualidade. Cada vez gosto mais dos produtos que vou experimentando e dos cheirinhos que vou experimentando. Portanto, também tem Body Lotion, eu, por acaso, não comprei o Body Lotion, mas também tem, igual ao gel duche, também tem. Mais 6 duche que utilizei durante esta semana. Estou a acabar aqui com estes da Zara Home, o White Lotus e o Cedarwood. Utilizei estes dois, são dois favoritos também, da Zara Home, portanto, serão para repetir quando terminarem. Eles são embalagens de meio litro, estes assim custam cerca de 7 euros, 6,90 euros. Portanto, utilizei estes durante a semana. Utilizei também Codaly, o T de Vinha, que é aqui este mais ali lazado. Eu tenho a embalagem de 400 mililitros, mas também há em bisnaga de 200. Podem comprar na Atida, Mifarma, portanto, e há na Wells também, há em muito sítio. E tem um cheiro também, assim, é assim meio cremoso este gel de duche. É assim um bocadinho mais cremoso até do que outros da Codaly, do que, por exemplo, o Sole de Vinha ou o Flam de Vinha, que são um bocadinho mais em gelas, estão um bocadinho mais cremoso, assim, o líquido. Mas muito bom, um cheiro delicioso, também tem o spray igual, se quiserem, para conjugar. Portanto, muito bom, também utilizei este durante a semana. Utilizei mais um que pus para acabar, da Biotene. Terminei o da Biotene Flor de Algodão, acho que é assim que se chama. Terminei já com os dos acabados, por isso é que não está aqui. E usei também aqui o meu adorado Bottega Verde. É uma marca italiana, que podem comprar na Notino. Não é muito, muito barato, vamos dizer assim, mas também não é dos mais caros que a Notino tem. Portanto, tem um preço intermédio. Meio litro, meio litro, eu penso a 400, são 400, não chega a meio litro. 400 mililitros, custa 6,60€. Mas às vezes dá umas promoções na Notino e ele acaba por ficar às vezes mais em conta. Portanto, é o de Monói da Bottega Verde. E é assim, se gostam de Monói, não percam este gel de duche. É delicioso, maravilhoso, lembra férias, dá boa disposição, vale a pena aqui este gel de duche. E vamos então aos sprays que utilizei durante esta semana. Utilizei o Nature Fresh da Green Botanic. Podem comprar em várias farmácias, tem e também online. É só porem o nome que aparece logo em muitos sítios, muitas farmácias online que tem. Portanto, é uma máquina que eu estou a gostar. Este é o de... Portanto, tem assim aquele cheirinho, sabem? Ele tem assim um cheiro mesmo de colónia, sabem? Os cheiros de, sei lá, até dos amaciadores e dos detergentes de roupa que cheiram à colónia. É mais ou menos este cheiro aqui, mas é body spray, portanto, para nós. Assim, para pormos no corpo todo. É refrescante também, é um cheiro refrescante. Gosto bastante, portanto, usei este. Usei também o Vitório e Luchino, a colónia, as águas de colónia do Vitório e Luchino. Esta é a número 4, é de peónia, portanto, um toque rosa, suave, discreto. Podem comprar no continente, mesmo no próprio continente eles têm as colónias quase todas do Vitório e Luchino, estas águas de colónia. E utilizei também, estou a terminar, um de Vitórias Secret, que se chama Emerald Crush. Comprei da Notino, tem 250 ml este fresquinho. Dura muito mesmo, dura muito, estes body sprays duram muito da Vitória Secrets. É muito bom, é um cheiro de pera baumilhada, maravilhoso. Eu gosto dos sprays Vitória Secrets, por acaso, gosto de todos os cheiros que tenho experimentado. Claro que às vezes gostamos mais de uns do que outros, mas, de uma maneira geral, tudo o que tenho experimentado da Vitória Secrets, é pena não estar mais divulgado aqui em lojas físicas, sabe, é mais fácil para comprar. O continente tinha, mas deixou de ter, portanto, tenho pena porque estes sprays são bons e gostava até de ver, abrir lojas, Vitórias Secret, que não fossem só no aeroporto ou só em certos sítios. Acho que devia haver uma em cada shopping, se querem que vos diga, de norte a sul do país. Portanto, Vitórias Secret e depois também o Langerina, é verdade, que também é fantástico, a roupa de casa, etc., que também é maravilhoso. E maquiagem, já agora queremos tudo. Portanto, usei este, o Everald Crush, da Vitórias Secret. E também utilizem um da AQC, o Onolulu Weekend, da AQC. Podem comprar, por exemplo, na Primor. Custam cerca de 2,90, 3 euros, andam por aí assim, e têm 236 mililitros. E este é, assim, um cheirinho a coco, assim, também lembra férias, assim, sabem, aqueles países tropicais em que há aquele cheirinho floral, monói, assim, sabem? Esse género. É mais, um bocadinho mais coco do que monói, propriamente este até. Mas é, assim, esse género de cheirinho que a mim também me dá logo boa disposição. E utilizei também aqui uma colónia da AQBrito, a Magnolia. Eu já vos fiz review, se ainda não viram o vídeo de ontem, vejam, se tiverem curiosidade, que eu dou mais ou menos as notas aqui desta água de colónia e falo um bocadinho da marca. Portanto, a Magnolia é um floral maravilhoso, muito suave, muito perfume de pele, delicioso, a seguir ao duche. É pena não ter gel de duche. Tem sabonetes, tem sabonete igual, eu tenho sabonete igual. Mas eu acho que a AQBrito devia fazer também gés de duche, iguais às colónias. Eu acho que era maravilhoso. Eu comprava, de certeza, porque eu adoro colónias, gés de duche, iguais às colónias. Acho que é muito bom. Portanto, Magnolia da AQBrito, uma marca portuguesa que vos recomendo. Vamos aos perfumes mesmo. Portanto, já disse o que estou a utilizar hoje. Utilizei também durante a semana o Eterna, da Vicky Martín Berrocal. Se gostam de perfumes como o Tobacco Vanilla do Tom Ford, ele não é igual, nem pretende ser, mas é o mesmo género de ducheiro. Se gostam de um, vão gostar do outro. Aqui com a maravilha que este fresquinho de 100 ml custa 9,90 euros. Cerca de 9,90, portanto, na Notino, na Notino não, não, acho que a Notino não tem Vicky Martín Berrocal. Mas a Arnal, a Primor, tem, assim, das que me lembro, assim, eu costumo comprar sempre, todos os que tenho comprei na Arnal. Pronto, é mais fácil assim. Também tem em Confresh, por exemplo, cerca de 11 euros, 12 euros. Portanto, Eterna é, assim, aquele perfume para comprar outro logo, quando este estiver mais a terminar. Utilizei também, assim, este, o Solid Decade. Eu não sei se é da Zara, não sei se neste momento há na Zara o Solid Decade. Mas é um perfume que eu gosto bastante. Não é que a fixação e a projeção sejam grandes, não é. É muito renta à pele, mas tem um cheiro delicioso mesmo. Um cheiro delicioso. Talvez um bocadinho de coco. Imaginem, assim, é isto que me lembra um bocadinho este Solid Decade. Imaginem, assim, o Libre, da Yves Saint Laurent, com uma nota um bocadinho mais praia. Um bocadinho mais leve. É isto. É basicamente o Solid Decade da Zara. Eu gostei bastante dele, apesar de, como digo, na minha pele ele tem a fixação de um body spray mesmo. Depois, utilizei também aqui da Coach. O Coach em Eau de Parfum é um perfume floral extremamente elegante mesmo. Vale a pena. Os perfumes da Coach são muito bons, muito elegantes. Não só as malas e os sapatos são maravilhosos. Não só de qualidade, como também de design. Mas os perfumes também são, assim mesmo, muito bons. Eu este Outro Parfum gosto bastante. Eu gosto da fixação e da projeção moderada para alta. A fixação, eu acho que até dura o dia todo. A projeção é um perfume moderado, mas que se sente, que se sente durante umas horinhas. Portanto, utilizei este. É muito elegante, bom para os dias mais assolarados, assim, de primavera. Utilizei também aqui outro floral que estou a gostar muito de usar, que é o Eternity, outro Parfum. Estou, assim, a adorar este perfume. É um floral mesmo icónico mesmo. Portanto, aconselho-vos também a irem ver ou redescobrir também o Eternity, não é? Porque às vezes estamos muito tempo sem cheirar ou sem usar um determinado perfume. E este Eternity da Calvin Klein, cada vez que volta ele, é, assim, uma adoração mesmo. É um perfume muito bom também para primavera, por causa do buquê floral que realmente ele tem e do tal bocadozinho que ele tem. Utilizei dois da marca La Senhora Borderline, um que fiz review esta semana, Bianco e em botelha. Se gostam de perfumes como o Bianco Latte, da marca italiana, Giardini di Toscana. É uma marca que está agora a lançar muitos perfumes e acho que estão a ter muito boa aceitação. E a Senhora Borderline tem aqui um que tem umas notas muito similares ao Bianco Latte. Eu adoro, é um perfume doce, mas vejam a review em que eu falo um bocadinho mais das notas. E também este aqui que eu tenho em tamanho de 15ml, os tamanhinhos da Senhora Borderline, os tamanhinhos de 15ml, são fantásticos para experimentarmos os perfumes. Porque dá perfeitamente para várias vezes, não é? Para sentirmos o perfume durante várias vezes, muitas pulverizações. E custam cerca de 6€, mais ou menos, andam em 6, 7€ no máximo. E realmente este aqui é Eciquitamos El Caftan e é similar a um perfume da Yves Saint Laurent Caftan, da Yves Saint Laurent. E digo-vos, é um perfume, é assim mesmo delicioso, aromático, não sei, está tão bem conseguido. Tem boa fixação e boa projeção. É um perfume unissexo e é mesmo maravilhoso. É um dos meus perfumes favoritos também, da Senhora Borderline. Portanto, estão aqui dois que eu gosto muito e aconselho. Um mais doce, outro mais aromático. Mas são os dois muito, para mim, muito fáceis de usar e muito elegantes. Rendem elogios, portanto, fantásticos. Utilizei também... Ai, esqueci de vos dizer também, mas eu deixo aqui, vocês já sabem. Eu tenho um código de desconto da Senhora Borderline, que em qualquer compra, podem-no utilizar durante... Em 5 compras, portanto, podem-no utilizar 5 vezes, dá 10% de desconto na compra. Só não é, pronto, acumulável. Se houver promoções na loja, como às vezes promoções de Black Friday ou de qualquer assim, dia especial, não é. Só não é acumulável aí, mas, portanto, vale na loja toda. Mesmo quando está com 5% de desconto, pode... Acumula. E têm também direito a mais duas amostras grátis. Para além das duas que ela dá sempre em qualquer compra, têm direito a mais duas amostras. Portanto, 4 no total. E podem escolher de todo o catálogo de perfumes, ok? Portanto, eu vou deixar aqui o código de desconto. Então, se quiserem fazer compras, se tiverem a pensar, experimentar novos perfumes, posso-vos dizer que eu gosto muito da qualidade e tenho deles, e tenho vários perfumes e vou-vos aqui fazendo até reviews deles. Utilizei também o Good Girl, da Carolina Herrera. Aqui, utilizei este. É um Good Girl ou de Parfum. Simplesmente está numa embalagem colecionadora, como eles dizem, que é em veludo, assim, portanto, o sapatinho de veludo vermelho, escuro, aqui assim, mas é o Good Girl, portanto, aquele perfume, eu adoro, com uma fava tonca misturada com um toque baunilha, com um toque floral, flor laranjeira, é assim, maravilhoso este perfume. Na minha pele tem uma ótima fixação e projeção. É um perfume que eu gosto bastante, mesmo de usar. Portanto, aqui o Good Girl, da Carolina Herrera. Também vos vou aqui mostrar um que também tem código de desconto nesta loja. ele é da Perfume Pure. Este é o Zahara e é um perfume, se gostam de perfumes com notas de oud misturado com um toque adocicado, tem aqui também um toque floral, rosa, mas o oud é cremoso, adocicado. Portanto, para quem é fã de perfumes amadeirados, vejam este perfume. Podem o comprar na Perfume Pure e têm 10% de desconto também, se utilizarem o código, que eu vos vou deixar também aqui na caixinha de descrição do vídeo. Ok? Portanto, vejam, porque eles têm perfumes maravilhosos. Este, eu adoro este perfume, tem uma fixação e uma projeção muito boas. É adocicado, é aquela madeirada adocicado, adoro e faz muito sucesso também. Perguntam-me muitas vezes o que é que estou a usar. Portanto, perfume Pure e este é o Zahara. Aqui assim, maravilhoso este perfume. E por fim, para terminarmos, utilizei também o Hipnótico Poisson. Eu adoro o Hipnótico Poisson. É aquele toque jasmin, maçapão, amêndoa, não sei. É delicioso, muito cremoso, muito... Um perfume também, o cabelo fica a cheirar. A versão de toalete, para mim, é a minha favorita. Portanto, vejam este perfuminho. Vale a pena o investimento, porque é assim um perfume fantástico. E há também tamanhinhos mais pequenos, não é? Não é preciso às vezes, se é para experimentar ou assim, comprar logo o tamanho grande. Eu muitas vezes compro os mais pequenos, 50 ml ou até 30. Às vezes têm muita dúvida num perfume e hoje em dia também há rolone. Portanto, e que são mais em conta também. Portanto, para experimentar se gostamos da nossa pele. E pronto, acho que vos mostrei tudo. Todos os perfuminhos que utilizei esta semana. Esta semana foi aqui mais perfumes florais, penso eu. Mas também usei aqui uns mais abocicados. Portanto, foi uma mistura. Eu gosto de ir misturando. Espero que tenham um excelente domingo. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos até amanhã. Beijinhos!